Oi, tudo bem? Gente, hoje eu joguei o primeiro jessão da minha vida e como eu sou corajosa ou boa, depende do ponto de vista, eu já fui logo com o emulador e o emulador que eu tô jogando é o Marim, caso vocês queiram biscoitar ele, o link do insta dele vai estar na descrição. E em minha defesa, eu não costumo jogar solo, então eu tava super perdida, não sabia pra onde ir e eu também tava nervosa por ser o meu primeiro jessão. Enfim, fiquem com o vídeo, eu espero que vocês gostem. Fiquem com o vídeo. E adeus, a caíta. E adeus, a caíta no back. E adeus que venham falar dos meus gelos em pé, eu não consigo colocar gelo a caixada. Eu já tentei, já mudei todo o meu mood, mas não dá. O meu único neurônio não suporta tantas informações, então é gelo em pé mesmo, gente. E est accompâmida com a caíta, eu já tentei, eu já fiz umítimo. Eu não queria ficar colocando muito gelo pra não ficar aquele negócio só gelo, sabe? Então, às vezes eu ficava no teto, mas eu morri. Então, às vezes eu ficava no teto, mas eu ficava no teto, mas eu ficava no teto. Então, às vezes eu ficava no teto, mas eu ficava no teto, mas eu ficava no teto. Então, às vezes eu ficava no teto, mas eu ficava no teto. Então, às vezes eu ficava no teto, mas eu ficava no teto. Então, às vezes eu ficava no teto, mas eu ficava no teto. E aí 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 E aí